Fala Félios, Tchugueda, aquele vídeo comparativo entre a Duque 390 e a CBR 500R. Hã? Você estava esperando por ele, não estava? Então tá bom, você vai ter ele agora. Esse comparativo eu quero trabalhar o seguinte, a parte racing e depois um pouco de urbano, mas sem muita ficha técnica, sabe? Eu quero mais feeling e sensações que eu tive na motocicleta e o que mais ou menos eu vi acontecer e vivenciei, sabe? E você mesmo também teve uma ideia naquele onboard, tá certo? Eu vou deixar, inclusive aqui embaixo, dois sites que tem ficha técnica, se você quer dar uma olhada e tal, tá aí. Quero agradecer ao Marcelo, que mandou esse onboard, Marcelo Camargo, piloto, brother, puta, obrigado. Eu nem sabia que ele estava filmando, eu fiquei mal feliz, porque a minha GoPro deu pênis e eu perdi o vídeo da corrida. Então o que aconteceu? Eu estou lá fazendo a minha e tal, não sei o que, e ele estava com a câmera. Ele acabou e falou assim, irmão, peguei um trecho animal seu, tal, não sei o que, lá do caraca. Eu falei, putz, me manda, pelo amor de Deus, o e-transfer, qualquer coisa, porque vai ser do caraca para o canal. Não deu outra. Menos de 12 horas o cara me mandou, no meio do final de semana de corrida o cara me mandou o vídeo. Então assim, Marcelo, obrigado e parabéns aí pela sua corrida, foi luxo demais. Então é assim, filhos, primeira coisa que eu quero já saber nesse vídeo, que talvez eu até trago alguns momentos, ele é aqui. O porquê do painel tampado, que vocês viram lá, é o seguinte, o painel tampado é justamente para você não se preocupar com a velocidade. Ou muitas vezes você tem eletrônica, a velocidade fica a zero. Por exemplo, a eletrônica que você instala lá, ela fica a zero. Qualquer outra eletrônica que você for colocar, às vezes acontece o painel ficar a zero. E você tem que trabalhar na pista, RPM, marcha e temperatura. Acabou, temperatura do motor, porque você vê que está esquentando muito, vai explodir. Você tem que entrar para o box, estão na reta, você tem que se preocupar, sempre a temperatura, tem um minuto lá. Não tem um minuto, você olha para o lap timer, às vezes, opa, vê a temperatura, puta, está no vento, está tal, beleza. O RPM, e depois de um tempo que você se acostuma com a motocicleta, você começa a trabalhar muito pelo som. Então, você sai mais ou menos do jeito que o motor está vibrando, o barulho, que giro que você está. E você já mais ou menos tem a noção do que você precisa fazer no meio da curva, enfim. Então, você trabalha essas partes e a velocidade acaba te atrapalhando um pouquinho. Porque você vê o que você está dando, e muitas vezes você pode estar dando uma velocidade muito alta. E você tem medo, porque você acha que está muito, principalmente quando você está no início, de vida como, nessa vida piloto, autódromo, mesmo track day e tal. Então, você tem medo, você fala, puta, eu vou entrar 180 nessa cor aqui, e dá para entrar. Só que você olha aqui, vem aquela imagem e fala, não, não dá, tal, e você se perde. Então, você não olhando, você consegue ser mais rápido, e você consegue não ter essa tensão desnecessária com o painel. Então, é por isso que tampa-se o painel, justamente para tirar o medo de você estar em muita velocidade. E é uma formação que não precisa, principalmente se você tiver upgrades na sua motocicleta. Outra coisa, você trocou a coroa, trocou o pinhão, alguma coisa desse tipo, você também já vai ter uma alteração de velocidade. Então, não vai ser o que é. Então, a velocidade no painel é muito relativa. Primeiro, foi misturado tudo, R3, Ninja, 500 e Duke, uma categoria única, para o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, geralmente, é assim, mistura-se tudo e faz o troféu separado e um geral. E é legal, porque daí você pode ver, justamente, o que cada moto tem ou se sobressai em relação à outra. Nesse on-board, a gente tem a Duke e a CB500, a CB-R500R. E já me fizeram muitas perguntas entre, pô, Duke e CB500R. Talvez pela faixa de preço que elas se apresentam, você acaba comparando. Mas uma moto não tem nada a ver com a outra, tanto de funcionamento, quanto posicionamento, quanto característica. Mas, por que você está fazendo isso aí? Porque é o seguinte, a Duke é uma monocilíndrica, a CB é bicilíndrica. Então, por exemplo, na monocilíndrica, a Duke, você tem torque. Isso te favorece em relação a miolos. Eu até me senti um pouco na época da minha S7-5 que eu tinha. Porque a galera estava com os X6, era pouco, tinha a minha S7-5. E o que eu tinha que fazer, meu? A minha corrida começava na segunda perna do lago e ela ia até a junção. Chegava no café legal, do café em diante, até a primeira perna do lago. Se eu não tivesse feito um bom miolo, já era. O cara vinha com quatro cilindros e ia embora. E eu só ia pegar mais a frente. Só que a diferença na reta era grande, sabe? E atrapalhava muito. Então, eu tinha que me matar muito no miolo para não deixar o cara me pegar na reta. Foi mais ou menos um filme passado. A Duke, em relação a CB, é a mesma coisa. Então, eu tenho torque, saída de curva. E a CB, eu tenho final em relação ao monocilíndrico. Tem torque também? Tem. Claro, é um bicilíndro. O bicilíndro tem torque. Mas não é igual ao monocilíndro. Certo? Só que o monocilíndro não consegue trabalhar um final tão bem quanto o bicilíndro. Você imagina que é um cilíndro só e aqui você tem dois. O que é melhor fazer? O desempenho com dois cilindrinhos ou com um só? Com dois, né? É menos trabalho, vamos dizer assim, entre aspas. Tá? Pensando numa pontinha besta aqui. Eu estou fazendo esse exemplo bonitinho assim, tranquilinho, para você tentar acompanhar e entender que isso pode acontecer, esse exemplo agora, depois, mais pra frente, pode ser outras motos que é monocilíndrica ou matriz cilíndrica com quatro cilindros e tal. Então, lembre-se sempre que na conta simples assim, quanto menos cilíndro, mais torque, quanto mais cilíndro, mais final. Tirando o custom, você vai lá, o cara vai trazer aquela trampa de seis cilíndros. Esquece isso aí. Estou falando assim, na linha Speed Naked, quatro cilindros, três cilindros, bicilíndros e um cilindro. Quanto mais cilíndro, mais final, quanto menos cilíndro, mais torque. Legal? Legal. Então, a Duque você tem torque e a CB500 você tem final. Só que quando você pega a ficha técnica dela, por exemplo, você pega a CB500, eu estou trabalhando também na temperatura do corpo, você pega a CB500, ela tem 182 quilos seco. Seco é que ela não está completa com todos os fluidos, inclusive óleo, freio, radiador e tal. O tanque tem uma capacidade de 16.7 aqui e tal, não sei o que. Então, vamos completar tudo aqui, mas não sei quanto de radiador e tal. Suponhamos aqui que ela vá para uns 204 quilos aqui completinha. Então, você tem 204 quilos e 50.4 cavalos. Beleza? E aqui ó, 50.4 cavalos. Muito bem. Então, 204 quilos dividido por 50.4 cavalos. Então, você tem aí um cavalinho para empurrar cada 4 quilos, tá bom? Um cavalinho para empurrar cada 4 quilos, sem contar o piloto. E aí, nessa hora aqui, por exemplo, pega um piloto que tem 60 quilos. Então, 264 dividido por 50.4. Vai empurrar 5.23 quilos um cavalo. Aí, você pega um piloto que pesa 80 quilos, 284 dividido por 50.4. Já vai empurrar 5.63. Então, aí, peso, principalmente em categoria mais baixa, se for mileta, sem erro, não dá tanta diferença. Mas, 60, até a 60 também, mas principalmente 500, 300, para baixo, peso influi para cacete. Porque, desculpa o palavrão, porque quanto mais peso, você tem menos cavalinho que vai ter que empurrar. E, geralmente, os trocos são mais baixos. Tá? Mas, no padrão aqui, completinha, ela vai estar, arredondar contra 0.4, 4 quilos, ela tem que empurrar um cavalinho 4 quilos. Aí, na Duke, você tem 139 seco, mais 11 do tanque, que 10, na verdade, mais 1.5 do radiador, mais os fluidos, não sei o que. Vamos colocar mais uns 13 litros, aí, vai completando tudo. Então, 139 mais 13 litros, dá 152, dividido por 44, que é o que declara. Então, vamos lá, 152, dividido por 44. Ela vai empurrar, cada um cavalo vai empurrar 3.45. Então, nessa conta aqui, você percebe que a Duke sai com vantagem em relação a CB500, na conta aqui, nos números. Porque um cavalo empurra 3.45, e na outra, um cavalo empurra 4 quilos. Legal. Só que aí você tem o torque. O torque é o que vai trabalhar a saída da inércia, sair do zero. É ele que... O torque, geralmente, a galera não se preocupa, mas você tem que valorizar muito o torque, porque ele que te ajuda o desempenho do motor, nessa pegada de pista, por exemplo, num curto espaço, quanto mais torque você tem, mais a moto valente é. Entendeu? Não adianta você ter 200 cavalos e não ter torque. Para até chegar aos 200 cavalos, até você conseguir o máximo, você precisa ter até a lua de pista para tirar isso, sabe? Então, por exemplo, a CB, você tem 4.55 de torque. E na Duke, motos originais, tá? Você tem 3.57. Ou seja, você tem 1 quilo a mais de torque na CB500. 1 quilo a mais de torque é um belo número. Dá uma diferença bruta. Quem anda com moto sabe, não sei muito longe. Põe uma coroinha, um dente mais curto, um dente maior, deixa a relação original. Põe uma coroa, um dente maior. Você vai ver já a diferença na moto. Você ganha torque ali. Então, isso é um fator determinante. O que acontece? Onde que aparece? No vídeo que você viu. A hora que eu saio da junção e subo, e retas principais, a CB500 cresce e vem me engolindo. Outro fator, que é um ponto determinante também que ajuda muito. A CB tem carenagens. Você carena, a aerodinâmica te favorece. Na Duke, eu tô com tapa na cara. Se fosse a RC390 lá fora, tem a foto aí do CV, aí a briga já fica um pouco legal de aerodinâmica. Mas ainda assim, o torque da CB500 vai favorecer a CB500. Outro ponto tesão. Eu tava lá com o Power RS, que o pneu foi luxo. Porra, o pneuzinho durou o fim de semana inteiro, tá na minha moto ainda. Domingão, agora eu vou pra Capuava. Nós, meu, animal, não chegou nem na metade do pneu. E olha que eu esmirilhei a moto, viu? Confiança no pneu. A CB500 é o Super Corsa. O SC. Na medida. Porque ela é 160 a traseira. Então, de sapatinho, o Super Corsa, o SC, é melhor que o Power RS. Ponto pacífico. Você tem uma moto grudada no chão. É muita moto, é muita borracha pra colocar a moto, sabe? Então, a moto, ela é muito estável. Então, você tem um puta de um pneu. Você tem uma bela arondinâmica que te favorece. E quer queira, quer não. O posicionamento da CB500, se você trabalhar uma pedaleira, tá, não sei o que. Vai deixar um pouco mais confortável o pendulo. Na Duke é uma naked. Você fica com o tronco um pouco mais, né? Porque os doguidão mais altos assim. Você fica um pouco mais... Como é que eu vou te falar? Não fica bonitinho. Eu tenho uma foto do Instagram que eu fiz uma comparativa entre as duas, das X6 e da Duke. Claro que a CB500 vai ser uma intermediária aí. Mas você vê uma diferença de posicionamento no mesmo ângulo. Vou colocar essa foto aí pra você dar uma olhada. Você viu aí? Você tem uma diferencinha aí que é legal, tá? E é a mesma curva, a mesma frenagem. Enfim. Então, assim. A CB500, na hora que der a subida, Na hora que você carene, na hora que você tem a reta, Ela se destaca em relação à Duke. Agora, a Duke, Ela é muito mais estável e rígida Num miolinho de saída Que a CB500. Por quê? Porque o quadro treliste é muito mais Bracing Que o quadro Diamond Frame. É o Diamond Frame da CB500? Deixa eu confirmar aqui, senão eu falo Bêsteras. Tubular tipo diamante. É Diamond Frame. Você gosta, né? É tubular tipo diamante. É a mesma coisa. E aí, exatamente, ó. Você tem um quadro treliça Que é mais rígido. Então, o passo de curva da Duke é melhor. Ela acaba sendo mais estável Nessa situação. Principalmente curva 90 graus Sair da mão Do que a CB500. E é onde eu tinha O meu ponto forte na Duke Era nos miolinhos. Tanto é que ali, você vê que eu tava até fazendo Um traçado um pouco defensivo até E eu tava falando tão fechado aqui, tão dentro Porque eu não tinha como Ou eu espalhava Ou eu perdia a frente da moto Então, eu acabava dando aquela Aquela, sabe? Aquela trabalhada Que ficava até porco o traçado Mas, tô protegendo a minha position, entendeu? Tanto é que, meu, você vê que ele tem que dar o X aqui Então, não sei o que Eu faço o X também Meu, vou te falar Você se diverte demais com moto pequena Eu me diverti mais com moto pequena Do que com o X6 Porque o PEG é muito É muito em câmera lenta, irmão Outra coisa, inclusive Uma coisa top também Tô trazendo esse vídeo aqui Mas, eu consigo enxergar coisas na pista Que com o X6 eu não consigo Estragos no asfalto Determinar pontos e tal Até trincas Que eu não enxergo Eu não enxergo com o X6 Então, por exemplo Eu vim assim Eu tirava a mão Depois dos 150 ali Eu frenava quase na passarela Depois da passarela Embaixo da passarela Eu frenava, né? E eu via O quanto tinha de espaço Nos 150 a mais Nas X6 quando você vem Que você vem a milhão Você fala Nossa, tá curto e tal Meu, na duque que você passa Você fala Nossa, como é grande esse 150 a mais Tanto é que nas X6 Eu tava freando até mais Eu falei Pô, tem pista aqui Tem pista Então, puta Eu acho que uma puta jogada Tinha que ser fundamental Você dar uma volta Com uma moto pequena na pista Umas dez voltas E depois ir com a moto grande Você vê coisas e detalhes Que você não enxerga com a moto grande E isso é muito importante Pra quem marca Referências na pista Sabe? Então, voltando aqui Aí vamos lá Na duque O que eu tenho na duque a favor? O quadro que eu já falei Uma balança de domínio Bengala invertida Show de bola ACB Carenagem Pneu Bicilíndrico Torque Duque torque Porém Um quilo a mais Aqui na ACB Preparações Não sei o que tem a ACB500 lá A minha tinha um escapamento Que vocês viram Então, filhos O que eu quero dizer pra você A duque ganha da ACB500 Vai depender da pista Por exemplo Se formos pra Romeiros Eu acredito que a duque Desempenha muito mais Que a ACB500 Um ECPA da vida Eu acredito que a duque Seja tão boa Quanto a ACB500 Um capoava, por exemplo Eu acredito que a duque Em relação nas retas Vai perder um pouquinho Do que a ACB500 O Aras Tu e o Ti Por exemplo Eu acredito que a duque Tem o mesmo desempenho Da ACB500 E em Interlagos A duque tem um desempenho Inferior a ACB500 Porque a reta é muito grande E principalmente A reta principal Ela é em subida Então você tem Subida na reta principal Você tem uma reta planal Oposta Beleza Só que quando você vai Pro laranja também Ela é um pouco subida Então isso acaba Desfavorecendo um pouquinho Então aí tem que ver O que você quer Por exemplo Ah, eu vou curtir Urbano Numa pegada Hardcore Eu acho que a duque É legal Vai te atender melhor Ah, eu vou curtir Um urbano Mas também Às vezes eu vou andar Com a patroa Eu quero um pouquinho Mais de conforto Na postura A ACB500 Vai te atender melhor Então são dois modelos Muito legais Mas são dois modelos Que não concorrem Entre si A não ser Porque seja o preço Porque as motos Tem características Muito diferentes Uma é toda aço Suspensão padrão A outra é a suspensão invertida Trelicia alumínio Bicilíndrica Monocilíndrica Carenagens Pelada É Você entende Os números também São próximos Mas tem uma diferença Aí que nesse ponto Vai favorecer Uma em cada setor Tá Então A minha Opinião Pra finalizar Esse vídeo Pra você É o seguinte Você procura Uma moto Pra brincadeira Você quer uma moto Pra você se divertir Aqui Fazer um boler rápido Leve Meu Bug bike Tá ligado Bicho papãozinho É a Duke Não Mas eu quero Uma moto também Que Vou curtir Uma estrada a mais Quero ficar Numa velocidade Um pouco mais acima Lá Manter Mais alto Tá Não sei o que Um pouco de conforto Com garupa E tal CB500 É isso E foi um puta Pega luxo Porra E Marcelão Obrigado Obrigado pelo vídeo Também Foi do caraco Parabéns aí E é nozes Filhos Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Em breve Próximos vídeos Tamo together Total Eu sei Eu tenho que te mostrar Ainda do sabor Do óleo Né Que o Lucas Provou lá O Motul Eu já pendurei O quadro de 100k Então muito obrigado Curta o vídeo Tá É importante você curtir E é isso aí Together Felha E é isso aí Obrigado.